Vamos! Seu corpo é fruto proibido É chave de todo pecado E dar libido E pro garoto introvertido Como eu É pura perdição É um lago negro Seu olhar É água tua de bebê Se envenenar Nas suas curvas derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar Você que tá em casa Bate na palma da mão aqui, ó Dubai Day É perigoso o seu sorriso É um sorriso assim jocoso Impreciso, diria misterioso Indeciprável riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Sete ano ou afrodite Você é brigente Estefani de Mônaco Aqui estou em pleno seu dispor Princesa Princesa Pobre de mim Invento um rio mais assim Pra você E um ou outro vem Em cima E você nem pra me escutar Não Pois acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Como sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas O meu olho 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por você Que desperdício Do baile Vamos lá Próximo I don't know what I'm to say, I'm saying anyway Today is an art day and find you shying away I'll be coming for your love, okay? Take your love with me Take your love with me Take your love when they are here Some needless to say I'm always that answer But I miss tonight, I'm a wreck Slurring the roof and this life is okay Say after me It's no better to be seen and sorry Take your love with me Take your love with me Take me out Take your love with me I'll be here One day you're here Yeah! Hey! Take your love with you Más barulho, hey! Música Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Não guardarei cinzas e rosas Bota pra cima você que tá em casa aí Há um tempo atrás pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira No calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho É um tempo atrás Não guardaria ela É um tempo atrás Criat 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 Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O teu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é o machão que só que precisa cuidar Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício Seu amor pode estar do seu lado O amor E aquece o que? O amor O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Ter filhos no seu apartamento, fim de semana no sítio E ao cinema todo domingo só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é o maior desperdício Viver é um machão que só que precisa cuidar Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor O amor é o calor que aquece o quê? O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor tem sabor pra quem bebe a sua água É minha vida, é agora ou nunca Eu vou viver para sempre Eu só quero viver tudo em paz É minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida Eu vou viver para sempre Eu só quero viver tudo em paz É minha vida, é minha vida É minha vida, é agora ou nunca É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida, é minha vida Tua máscara, entendeu? Antes de colocar ela no bolso, quando não for cantar, olha, só pode puxar do bolso, coloca aí, bacana. Não aglomera. Fica ligado, fica ligado. Bora se proteger aí, está no finalzinho, logo, logo está tudo certo. A galera começou a liberar agora, né? Graças a Deus, mas mesmo assim, você que já está vacinado, continue com aquele cuidado de sempre, né? E você que ainda não se vacinou, gente, pelo amor de Deus, você tem que se vacinar. Então, corra, por favor, vá até um post de saúde, alguma clínica, enfim. Mas tome a sua vacina e, por mais que não tenha 100% de eficácia, mas se tiver 70, 60, 70, como algumas têm, gente, você está imunizado de 60, 70%. Se você acabar pegando a COVID, você vai ter, com certeza, sintomas muito mais leves, né? Então, vale a pena você se vacinar. Lembrando que está na quarta dose já, né? Na quarta dose. Legal, legal. Eu já tomei minha terceira, tomou sua terceira já? Todo mundo vacinado aqui? Todo mundo vacinado? Produção também vacinada, né? Lembrando que a produção segue todos os protocolos de segurança. Se estiver vacinado, não entra, meu amigo. Não entra. Todos os protocolos de segurança, álcool em gel, máscara, né? Coisa boa. Vamos lá, tocando de tudo, então? Vamos, papai. Vamos lá, cobra. Posso até tirar o microfone do pedestal agora, para dançar. Vamos nessa. Manda um abraço, rapaziada, no escritório. Anos de parceria. Vou pintar com vocês aí, viu? Toma aquele café. Salto, swing. Vumba. 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 Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa e quero ir pra um cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa e quero ir pra um cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Gostei da bota, hein, pai? Sucesso! Só no passinho, ó Aí sim Cadê o meião, pai? Darota! Por quê, pai? Sabe de onde eu lembro, né? Quando eu corto essa música, né? Vambora! Vamos, amor Vamos, curte, bora Pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Gostos! Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Gostos! E dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia Pé na areia Água de coco Água de coco E beira do mar E beira do mar Pé na areia E beira do mar Pé na areia Água de coco Água de coco E beira do mar Pé na areia Vamos lá Pé na areia Vamos lá! Pé na areia Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Tô nem aqui pro que dizem Eu quero ser feliz E viver pra ti De me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Ah, meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh, meu bem Acredite no final Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Não tô nem aqui pro que dizem Eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Meu amor Se o tempo se arrastar Sem fim Ah, meu amor Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Acredite no final Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Meu amor Não há mal nenhum gostar Não há mal nenhum gostar Oh, meu bem Tenho Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Eu cantei a música meio fora do tom, né? Mas sabe o que é isso? Isso que dá, a gente faz a música aqui, a gente faz a música em outro tom Só acústico, aí confunde tudo Fazer o que? O produtor musical não tá com nada Ele só vem preparado quando ele vem com o meião Você tá com o seu meião aí por baixo? Não tá, então, não adianta Nossa Dizem pra galera seguir a gente no Instagram É verdade, gente, lá no Instagram você vai lá E coloca assim Arroba do baile Entre o D e o U tem um underline Beleza? Lá você pode, no nosso direct Dar sugestões aí De repertório Acompanhar a nossa agenda, onde é que a gente vai estar 80% dos shows, gente, são eventos sociais fechados, né? Mas tem aquele 20% ali, que a gente sempre tá em um barzinho fazendo um som legal Tinha a sua flora aí, eu quase caindo aqui, foi mal Fazendo um som legal, então você pode curtir o som Que o evento é aberto Né, doutor? O evento é aberto, você pode lá curtir, tomar uma breja Não é isso? Um suco, uma água, com gás Sempre Com gás, né? Com gás, com gás O Emerson tomou uma água com gás, pô Mas sigam a gente lá no Instagram E batam aquele papo junto com a gente Oi? Tão pedindo no Instagram, é verdade Você já olhou no seu? Você que administra o Instagram mais do que eu Você fica olhando aí Deixa eu olhar aqui Boa Eu lembro daquela vez que entraram ao vivo aqui com a gente Pedindo música O que eu vi daqui é o Ivan, moleque É bom Rapaz, você lembra disso? Entraram ao vivo com a gente e falaram assim Um abraço aí pro Ivan, pra galera do Jiu-Jitsu Galera do Tinga Eu nunca mais ouvi o Ivan no Tinga, viu? De manhã cedo Antigamente era close e close Bora, galera Rapaz, não tá conseguindo nem conectar aqui no meu Instagram Não sei o que foi acontecendo Será que hackearam o nosso Instagram? Bora, papai Não Rapaz, na Dubai eu não tô conseguindo entrar não, viu? Esse daí eu não tenho mesmo, né? É, tá no meu aqui, mas na Dubai eu não consigo entrar Deixa eu passar um pouco Deixa eu passar essa correria que a gente vê isso, né? Tempo tá chuvoso demais Bora aquela Qual é que você quer? Já pediu aí? Da correria Da correria? Então bora O que é, pai? Vai Vai? Posso ir? Tá bom Espoca Espoca Versão brasileira Dubai Vai perder, pai? Jamais Olha a guitarra de lado aí, ó É muita experiência, pai Oh, baby Teu cheiro tá gritado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão brasileira Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo harmonioso pedindo pra mim da tua parra, tua raba Diga aí, vai Diga aí, vai Tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Só vou que chamar de sacada No espelhado, nós dois suados É puxura e cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca No espelhado, nós dois suados É puxura e cabelo É tapa na raba E o Kikito, pai Aí, ó Oh, baby, baby Teu cheiro tá gritado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo harmonioso pedindo pra mim da tua parra, tua raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Só vou que chamar de sacada No espelhado, nós dois suados É puxura e cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca E chamar de sacada No espelhado, nós dois suados É puxura e cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu bebo sem beijo Eu bebo sem beijar Mas eu não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu botão de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu botão de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Du baile E só você Faz meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Te disse só você Faz meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Deixa a galera cantar aqui, vai, vai E eu... E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Fiquem todos com Deus Muito obrigado Vou embora, não Bora! Já tava chorando de saudade, né? Fica assim, não É pra tocar no paladão E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Fiz de tudo, jurei o mundo Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Deixa o acaso Deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Te peço em voltar Te peço em voltar Te peço em voltar Que pena que você tá indo embora Que pena que você tá indo embora Que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vambora Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai, volta Fiquem todos com Deus Muito obrigado Obrigado Nós vamos lá no baile Até a próxima Se Deus quiser, se Deus permitir Obrigado E tá tudo bem Tchau 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 Tchau